Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Vittencourt pelo Movimentos da Semana. Maldita hora que eu inventei essa brincadeira. Tudo bem com todo mundo? Basicamente, estamos aqui, o título é autoexplicativo, então a gente segue para o segundo episódio. A gente teve durante a semana a realização de uma parte da Mills, a Mills 3, como vocês podem ver na lateral, a metade da minha posição, isso porque é um ativo que tem ali uma volatilidade consideravelmente grande, a gente viu ele pouco tempo atrás bater em 4,87, então tem uma oscilação muito agressiva. E dado essa oscilação, eu vejo que não tem porquê não realizar parte daquele lucro, dado que não tem uma bola de cristal, e deixar outra perna lá dentro justamente para aproveitar essa subida que, por exemplo, hoje foi bem agressiva. Dessa forma, a gente tem ali como tanto operar sem se arriscar demais com o curto prazo, assim como tem aquela perna considerável para o médio e longo prazo. Então, acho que é uma forma mais versátil e dinâmica de lidar. Como vocês viram também, foi liquidado totalmente por um cliente que tinha ali um preço consideravelmente mais alto, então eu resolvi soltar um pouco aquela posição, até porque eventualmente ele pode voltar para dentro de um preço mais baixo, caso aquilo ali oscile. De qualquer forma, independente dele voltar ou não, aquele dinheiro em sua totalidade foi justamente alocado numa outra operação que eu vejo como bem descontada, pouco focado no curto prazo, mas acho que para o portfólio dele fazer mais sentido. Então, a gente vê aí na sequência justamente a compra do BBAS3, do Banco do Brasil, para esse cliente, justamente rearranjando ali o portfólio, que eu acho que foi um movimento que nesse momento, para aquele cliente especificamente, fez sentido. A posição era positiva em Meals, mas acho que assim, tinha mais a angariar, e aí a gente vai ver se isso faz sentido no médio e longo prazo, mas de qualquer forma, foi um movimento que eu achei que é interessante. E aí a gente vai para aquela parte, foram poucos movimentos essa semana, a gente está aí, se não me engano foi hoje que fecha o período de reserva da G2DI, 3,33, então a gente deve ver na semana que vem como é que ela entra na carteira, qual vai ser rateio, por aí vai, acho que era hoje. O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento do dia 7 de maio, Neo Energia ainda muito descontada, tenho que reforçar aqui. Banco do Brasil ainda muito descontado, e veio com resultado bem positivo os dois, ambos os dois, ambos os dois é ótimo, mas tanto Neo Energia quanto o Banco do Brasil viram com resultados bem positivos. A Fleury com um longo prazo forte e o preço muito interessante, então acho que é uma possibilidade interessante de começar a construir posição, ah Cassiano, mas eu já vi ela mais barata, ótimo, não tem necessidade de entrar numa porrada só, dá para você entrar construindo posição sem ir com muita sede ao pote, sem ir muito afoito. A Moble ainda com preço muito próximo ao IPO, então ainda uma opção interessante, foi citada na semana passada, um delta a mais de risco ali, operação pré-operacional e por aí vai, pré-break-even, desculpa. E por último aí, como mais interessante, a log bem posicionada e com espaço para um crescimento agressivo, médio e longo prazo, acho que eventualmente a galera que não deu atenção, não digo do canal em geral assim, que não deu muita atenção para o ativo, vai olhar para trás e vai se arrepender, foi assim na época do spin-off, acho que a gente tem mais uma perna considerável aí de corrida para o ativo, tá? E aí como me perguntaram, e aí já boto aqui do lado o portfólio, vou costumar fazer isso toda vez, tá? Vale denotar aí, eu acho o portfólio todo muito positivo, tá? Ou eu não teria posição na posicionamento daqueles ativos, certo? Eu teria liquidado e realizado. Aqui, quando eu digo as que me chamam atenção na semana, são as que mais me chamam atenção por questão de preço, desconto e por aí vai. Então assim, não tem nada de negativo com relação aos ativos que não são citados, tá? Porque vieram me perguntar, pô, mas você não gosta de tal, o que houve que você não indica? Não, eu estou falando aqui das que me chamam mais atenção neste momento. Então o portfólio como um todo eu acho bem interessante, só não faz sentido se eu for ficar citando todas, aí não é provavelmente as mais interessantes na semana, aí vocês já sabem qual é e não faz sentido o quadro, certo? Então basicamente é isso, eu espero que tenha ajudado. Estou sempre no Instagram, tá? Dúvida? Estou sempre no Insta, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre disponível ali. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, pera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a live de segunda, valeu!